Maria de Norá, boa tarde, como é que a senhora está? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que as pessoas estão nos assistindo, né Maria de Norá? Muito bem. Tá tudo certo? Ótimo dia pra você, não importa o dia que você esteja nos ouvindo, seja um ótimo dia. Sabe que a única parte interessante de eu ficar meio gripadinho como eu tô, é que minha voz, fica uma voz interessante, porque aí fica aquela coisa mais grave, trabalhada, dizendo Maria de Norá, você quer ir no cinema comigo? Entendi. Ah, bombei, né? Diz aí. Mas aí eu vou te dar uma pastilhinha, porque se você tiver muito gripadinho, aí tem as crianças pra cuidar, né? Ah, entendi, achei que você ia reclamar do gripadinho, né, porque eu ia ser tipo um Pokémon que evolui. Não, né, não é sobre a evolução do Pokémon. Muito bem, senhoras e senhores, confusões e papos de casais à parte, estamos aqui agora com você, começando o nosso querido Bombô, senhoras e senhores, quero agradecer a você que nos acompanha, que nos recomenda e tá sempre com a gente, tá nos levando pra lugares diferentes. Quero agradecer, inclusive, porque o pessoal tá falando pra gente que tem um outro Bombô também no YouTube, que é uma dupla de jovens muito carismáticos. Tipo nós, né? Tipo nós, jovens, né? É, jovem, assim você tá jogando pesadão. Que eles falam sobre celebridades. Inclusive, eles já mandaram um beijo carinhoso pra gente aqui, então a gente quer mandar um beijo carinhoso pro outro Bombô que tem, mas obviamente, sabendo que são coisas diferentes, mas com todo carinho, né, gente? Porque a moral é essa, a moral é a gente ampliar. Mariana, antes da gente começar, a elogia minha camisa. É maravilhosa. Fala aí, vai, vai, fale mais, evolua, evolua, evolua. Gente, essa camiseta, incrível, da Mano Rei, está na pré-venda. Aí, hein? Quem tiver interesse, quiser conhecer as outras, manorei.com.br. É só chegar, né? É lá e garanta a sua. É isso, inclusive tem também aí um Instagram que você pode acessar, é Mano Rei Story, né, que as pessoas vão poder acessar, e essas camisas, a intenção é você colocar um pouco das mensagens que nós acreditamos na vida, porque eu acho, gente, que tem hora que você não está com paciência de dizer certas coisas, nem espantar o universo com coisas xaropes. Então, quando você coloca uma camiseta que diz o que você pensa, automaticamente aquele espírito zombeteiro, aquele obsessor, ele já vai pra fora, Maria de Nora, eu acho que tem isso. E os símbolos têm poder, né, Maria de Nora? Exatamente, além de ser, além de ficar super bem vestido. É, exatamente, exatamente. Maria de Nora, por exemplo, traz um colarzinho de símbolo aí, né, Maria de Nora? Fala um pouquinho desse seu colarzinho de símbolo pras pessoas aí, ó. Depois eu mostro mais de pertinho pra vocês. Tira uma foto, posta no seu, no seu, no seu... Eu ganhei de presente aniversário, aqui é o símbolo do autismo. Da luta contra o... Da luta de respeito ao autismo, né, que não é luta contra o autismo, né? Aí tem o nomezinho do Ezequiel e do Israel aqui. Exatamente, exatamente. Maria de Nora, você sabe que dia é hoje? Deixa eu só falar uma coisa. Fale, fale, fale. Hoje eu fui, fiquei visitando o nosso YouTube e vi que as pessoas deixam muitas mensagens. Teve uma moça que disse, ah, respondam as mensagens e tal. E realmente, na correria, no dia a dia, a gente acaba não conseguindo dar atenção como vocês merecem. Mas a gente vai melhorar nisso. E aí eu vou aproveitar e vou mandar um abraço pra Amarina Ângelo de Campos. Marina? Amarina. A Amarina, entendi. A Amarina Ângelo de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você manda um beijo pra mim. Beijo, Marina. Amarina, beijo no seu coração, meu amor. Obrigado por nos acompanhar. Eu agradeço a todos vocês. Inclusive, podem mandar, a gente lê as coisas, que às vezes a gente não consegue responder tudo, porque graças a Deus estamos sendo vistos pra caramba. Isso pra mim é motivo de muito orgulho, né, Maria de Nora? A gente trabalha bastante também e tem a criançada pra dar atenção quando a gente não tá gravando e trabalhando. E aí o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo Maria de Nora evoluindo no processo de colinha dela. Você avançou na colinha, né, Maria de Nora? Tô vendo que agora você carrega uma colinha profissionalizada, impressa, bonitinha. Antes era pequenininha, depois foi pra mão, agora é a folha inteira. Agora é a folha inteira. E assim vai. Depois o pessoal pergunta pro irmão, por que você tá perdendo pra de Nora no bombom? Tô perdendo por isso, porque de Nora é dessas, né, gente? Agora eu quero saber. A gente se completa. A gente se completa? Que bom, que bom, né? Eu fico muito feliz. Então tá bom. Ah, então tá certo. Até sexta-feira, né, gente? Coisa boa. Maria de Nora, que dia é hoje, por favor? Quero saber se a senhora sabe que dia é hoje. 25 de agosto. 25 de agosto é dia do quê? Do feirante. Ô, meu Deus do céu, dia do feirante. Um dia muito, 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 muito importante pra essa galera que faz a diferença danada. Inclusive, Maria de Nora, a história dos feirantes no Brasil é uma história maravilhosa, porque, obviamente, a feira, ela nasce no Brasil ali em 1914. Nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, toda uma situação delicada. Quem bancou a primeira iniciativa de feira foi o Washington Luiz. E hoje a feira responde, Maria de Nora, por mais de 20 mil empregos nesse país. Então a galera que merece nosso carinho, merece nosso respeito, né? Só aqui em São Paulo são mais de 940 feiras, então vale muito a pena. E tem uma coisa que foi, durante a pandemia, teve os dois lados, né? As pessoas, elas começaram a frequentar ainda mais as feiras porque eram em local aberto. Algumas ainda tinham um pouco de medo, alguns feirantes tiveram um pouquinho de trabalho. Mas como era um local seguro e aberto, as pessoas frequentavam mais. E tem uma outra coisa importante que eu estava vendo, nunca senti isso, mas nem sabia que isso acontecia. Exato. Das pessoas terem preconceito com a feira, achando que a feira são produtos de baixa qualidade, que não tem alimentos ali bem selecionados. E, pelo contrário, as feiras, elas são regulamentadas. E eu, particularmente, já descobri muita coisa bacana nas feiras. A gente acaba não indo, às vezes, porque de manhã está trabalhando e não consigo pegar. Você gosta de ir na feira que tem sábado aqui em Paraisópolis? Vai lá comprar. Mas é só para entender, gente, que além daquele carinho, daquela troca com o feirante que a gente não tem no supermercado, a gente ainda conhece, tem como escolher bem o alimento, né? Eu super gosto. Não, e você, graças à feira, por exemplo, descobriu a tâmara israelense. Exatamente. Para o meu desespero, porque Maria de Norá ama tâmara israelense. Gente, tâmara com morango. Meu Deus do céu. Provem. Depois vocês me falam. Se vocês tiverem uma dica de lugar que vende tâmara barata, me diga. Porque, sinceramente, um negocinho de tâmara israelense desse tamanho... Não, mas não tem a ver com preço. Não? Tem a ver... Aquela vez que a gente foi na feira, era um final de tarde. A gente tinha chegado do trabalho. A gente foi para a feira. É verdade. Conheceu alimentos diferentes. E terminou com pastel e caldo de cana, né, gente? Quem não gosta? Pastel e caldo de cana. Que, inclusive, nosso filho, ele vive por pastel e caldo de cana. Estamos falando do querido Isael, que fez aniversário agora, dia 21. Vamos que vamos, então. A galera linda mandou... Ah, tem mensagem. Mensagem para a gente. Olha só a mensagenzinha. Oi, Manoel. Tudo bem? Como você está? Um abraço para você, para a Dinorah. Tudo bom? Vem aqui na nossa banca comer pastel. Aí, ó. Está vendo, Maria Dinorah? Eu? Eu pastelzinho. Sendo convidada para comer um pastelzinho gostoso. Olha só. Olha a cara do pastel, Maria Dinorah. Pastel e caldo de cana, gente. Pastel de feira tem uma entrega diferenciada. O que eu gosto na feira também são os casamentos. A senhora, você entra na feira, você sabe quando a feira é de casal. Quando aquela banca é de casal. Porque você vê a harmonia rolando ali, entendeu? Geralmente, é o rapaz obedecendo a moça. É o que acontece. E que você acha que isso é bonito, né? É o modus operandi mais... É o modus operandi mais funcional da sociedade. Olá, boa tarde. Tudo bem, Manoel? Aqui é o Jorge, a barraca do Acarajé. Aê. Um abraço para você. Sou esposa de Dinorah. Aí, ó. Certo. Aparece aqui na nossa barraca. Parabéns pelo seu programa, tá? Bom, bom. Olha o nosso Acarajé aqui. Olha só. Olha, gente. Eu vou... Na Perilipiranga. Ah, eu vou. Amanhã estaremos na Liberdade. Amanhã eles estão na Liberdade. Sexta-feira. Verdade, verdade, Maria Dinorah. Amanhã. A gente adora ir na Liberdade no sábado. Então... Não, e eu acho legal pelo seguinte. É super importante que essas iniciativas afros estejam na Liberdade. porque a Liberdade é um ponto que reúne a comunidade afro, apesar das pessoas referenciarem a Liberdade como espaço oriental. Mas a Liberdade, ela tem a sua raiz na comunidade afro, inclusive porque o nome é Liberdade. Um dia eu vou contar essa história pra vocês aqui. Agora, o que eu gosto nas feiras são as figuras. Maria Dinorah, sempre tem um feirante que é assim, ó. Você vai... Ah, estou deprimido. Estou triste. Faz o seguinte. Tira o fone de ouvido. E vai negociar com o feirante. Feira é coração aberto, né? É coração aberto. Imagine só, você sai de casa, você está meio tristinho. Aí, do nada, você encontra essa figura aqui na feira. Gente, olha só que maravilha. Olá, tudo bem? Vem aqui na nossa feira. Vem visitar, Manuel. Vem, Bombom. Vem Dinorah. Estamos aqui aguardando. Ô, louco, meu! É só aqui. Nós vendemos barato, viu? Maniqui! Essa feira aqui é muito da hora. Tô te esperando, Maniqui! Valeu! Opa! Calma, amor! Uma manguinha ali, você que adora. Você que adora. Ih, meu pai! É que era muita energia ali. É muita energia no ar, gente! Mais uma manguinha ali, ó. Pera, maçã. Adoro pera. Ah, gente. É isso. A gente colocou isso pra vocês aqui, porque eu acho que os feirantes merecem essa homenagem, né? É uma galera que muitas vezes são invisibilizados socialmente e é o talento deles que muitas vezes coloca alegria na casa das pessoas, né? Com certeza. Ah, eu fico muito feliz, muito feliz. Então, assim, ó. Beijo carinhoso pra você que é feirante. Beijo carinhoso pra você que frequenta a feira. Não deixe de frequentar a feira e eu fiquei com vontade de ir na Liberdade novamente, dar um passeio lá. Ou amanhã e fazer a feirinha aqui no sábado, né? E fazer uma feirinha que é bom, né? Sábado tem a feira aqui de Paraisópolis. Gente, a feira de Paraisópolis é uma das melhores feiras que tem em São Paulo. Eu recomendo muito que você, que... Ah, Manoel, mas Paraisópolis não é perigoso? Cara, desculpa, cara. Perigoso é a vida, tá? Paraisópolis não é perigoso, não. Maria de Norá, minha excelentíssima senhora. Vamos, então, pras nossas notícias do dia, porque a gente, sexta-feira, né? Tão me esticando a cordinha. Mas vale a pena ir pras notícias do dia. Logo de cara, Maria de Norá. Nós temos aqui, Bolsonaro apresenta ao STF extratos bancários do período que atuou como presidente. Olha só, entrega acontece após Alexandre de Moraes determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de Michele Bolsonaro. Bom, que bom, né? O curioso é... Fale. Ele entregou os extratos bancários do período que ele era presidente. Sim. Mas a PF tá de olho em outro período. Qual? Em 2023, que foi o momento em que teve as possíveis negociações com as joias. Ah, entendi. E o extrato que a PF também tá de olho não é só no dele, mas são dos assessores, dos ajudantes de ordem que ele tinha, porque as pessoas acham que o dinheiro não ia direto pra conta dele. Ele ia pra outras contas e chegava nele. O extrato desse ano, que pelo jeito ainda não foi entregue, né? Fala ali do período que foi presidente, então foi até dezembro do ano passado. Estima-se que teve aí em torno de 770 mil transações de PIX como lavagem de dinheiro daqueles 17 milhões que estão falando que ele recebeu. Rapaz! Fato ou não, só o extrato bancário pra poder mostrar se foi realmente doações espontâneas de pessoas que apoiam o ex-presidente Bolsonaro ou se foi lavagem de dinheiro. Então a gente vai continuar acompanhando essa novela porque ela é longa. Você gosta dessa novela, Maria de Norá? Você gosta dessa novela? Aliás, a de Norá acompanha política. Tá faltando só a pipoca. Você vive com esse papo de pipoca, né, Maria de Norá? Eu tenho que lembrar, gente. Eu acho até que você tá tentando chamar algum patrocinador de pipoca. É que eu fico fazendo a colinha aqui e esqueço da pipoca. Você sabe que o que mais me espanta na questão do Bolsonaro é que a família tá enroladinha, né, gente? Meu Deus do céu. A família tá unida até... Tá bem complicado, viu? Eu não sei qual é a família que tá com mais problemas. Se é a dele ou da Larissa Manoela, gente. Acho que a disputa aí tá acirrada. A disputa tá acirrada. A disputa tá acirrada. Entenda como funcionava o esquema que envolve Jair Renan Bolsonaro investigado pela polícia. Polícia Civil do Distrito Federal investiga o envolvimento do filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro em esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A cara do pai, né, gente? Ele é muito parecido, também acho. Não é de hoje que o 04, como ele é chamado... 04? 04. Aqui em casa a gente chama, né? 01, 02, 03, 04, 06. Mas ele é o 04, né? O filho do ex-presidente Bolsonaro. Sempre envolvido em alguma situação de corrupção. Envolvendo, né, a família. E aí tem relação dele com algumas empresas. Inclusive empresas que ele deixou de ser participante desde março. Provavelmente já entendendo que tava acontecendo alguma coisa. Tem muito... Tem duas pessoas que provavelmente sejam laranjas nesse processo. Nesse momento, ele tá em Santa Catarina. Ele é assessor de um deputado lá em Santa Catarina. Lá foi onde foi recolhido, né? Provavelmente os aparelhos dele. E o advogado disse que ele foi pego de surpresa. Que ele não tava esperando isso. Que ele não tem nada a temer. Bom? Bom, se não tem nada a temer, tá tudo certo, né, gente? Então a Polícia Federal, conselhada, vai devolver tudo que é dele. Vai dizer, vamos seguir a vida. Que tá tudo bem. É, e aquela coisa, né, cara? É, 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 é... Tá santo, né? Tá tudo bem. Não vou me preocupar com nada. Ô, queridão. Meu, vou dizer o quê? Maria de Nora, tema muito importante. Tema polêmico trazendo. Polêmicos, polêmicos, polêmicos. Não só são mamilos. Esse tema aqui é um tema... Essa piada foi horrível, né? Mas você lembra do meme, mamilos são polêmicos? Você lembra desse meme que tinha? Você sabe que seus filhos tiram sarro de você porque você não avançou nessa... Na pegada dos memes, né? É que isso é bem antigo já. Eu sei, é um meme de 2002, mas você quer que eu faça o quê? Gente, eu tenho 43 anos de idade, gente. Eu falo brasa mora, tá tudo certo. Molecada fica pegando no seu pé. Eles me enlouquecem, eles acham que o papai ficou velho. Fiquei velho, mas sou eu que paga as contas, não tô brincando. STF parou julgamento a um voto de descriminalizar o porte de maconha, mas já tem maioria para distinguir usuário e traficante. Entenda. E aí, é muito interessante. Gente, vamos lá então. Primeira coisa, deixa eu jogar a câmera aqui pra mim. Existe uma diferença entre você descriminalizar e você liberar. Você descriminalizar é você não prender uma pessoa porque ela tava queimando um verdinho. Hoje, se uma pessoa está fumando maconha, ela pode ser presa numa situação crime. Se uma pessoa chega em um hospital por uso de drogas, ela pode ser presa numa situação crime. Por mais que isso seja uma contravenção, existe atenuantes e tal, não sei o que, mas existe esse cenário. Isso é uma coisa. A outra coisa é você liberar a venda de maneira indiscriminada. Não é sobre isso a discussão. A discussão é sobre descriminalizar o uso. E isso já estava quase vencido, né, Maria de Norá? E aí, o excelentíssimo Zanin vai lá e diz, gente, eu queria dar um papinho só de uma parada. Aí complica a vida. Não pegou as pessoas de surpresa, tá? Ele se coloca num lugar de conservador e não de progressista, mesmo que ele tenha sido indicado pelo presidente Lula. Mas as pessoas disseram que não foram pegas de surpresa, não. Que ele tinha dado muitos indícios de que votaria realmente contra. Olha só, se o porte de maconha para uso pessoal é crime, o placar agora é de 5 a 1 para que isso não seja crime. Se é possível diferenciar o usuário do traficante com base na quantidade de droga encontrada, o placar é de 6 a 0. O que já tem maioria para definir uma quantidade limite, tá certo? A análise de tudo foi interrompida pelo ministro André Mendonça, que tem prazo de 90 dias para devolver o tema à pauta. E aí, gente, quando nós começamos a fazer essa análise de entrega, de argumentos que as pessoas têm para isso, é super importante que nós ouçamos as partes, né, Maria de Norá? Porque a temática de drogadição, ela é uma temática delicada. Lembrando que desde os períodos de Reagan, se estabeleceu essa guerra contra as drogas, que na verdade virou uma guerra contra os pobres. E o processo de criminalização do consumo, infelizmente, lota as cadeias. E não lota as cadeias de playboy que fica fumando maconha na faculdade. Não, lota as cadeias de jovens pretos de periferia. Então, sim, existe uma agenda muito delicada. Fazendo toda uma análise em cima disso, nós temos aqui alguns argumentos que foram definidos, inclusive, em publicações. Vou colocar pra vocês, ó. A descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos. E ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Que é dever constitucional. Nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Aí vem uma situação delicada quando ele fala isso, que é um desconhecimento da realidade cotidiana quando envolve a questão de drogadição, Maria de Nora. Exatamente. Pelo contrário. Se a pessoa hoje for procurar um posto de saúde, um CAPS, um CAPS-AD, for tentar algum apoio, ele não consegue atendimento porque ele está... Em uma situação de delito. Ela precisa ser... O usuário precisa ser notificado, né? E não acolhido naquele momento. O contraponto do que ele falou vem com o Alexandre de Moraes quando ele disse o seguinte, ó... O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de introdescentes. É isso aí, ó. E a partir do momento que foram presos por tráfico de introdescentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. Exatamente. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis, eu diria, quis compensar a despenalização do usuário puxando um NACO do usuário com a traficante, triplicando em seis anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de drogas de brancos maiores de 30 anos com curso superior. É, e aí vem essa questão que eu estou trazendo para você, que é, não é a galerinha de faculdade que fica fumando baseado que está indo presa. Quem está indo preso, infelizmente, são jovens negros de periferia, até porque a gente sabe qual é mais ou menos o formato das abordagens e da lógica policial. E eu puxo isso porque a gente tem filho, né, Maria de Nora? Isso tem diretamente a ver com a forma como os nossos filhos são tratados na estrutura social, né? Exatamente. Eu digo a você que, por exemplo, eu nunca experimentei maconha, nunca usei maconha, e não foi por falta de curiosidade. Eu nunca usei maconha nem experimentei maconha porque eu já sou preto, passei boa parte da minha vida na favela. Cara, se eu fosse pego com cheiro de maconha ou com cigarro de maconha na boca, a minha chance de sobreviver numa situação delicada de intervenção era pequena. Então, assim, a estrutura social acabou condicionando isso também. Eu, particularmente, acho que tem uma discussão muito séria que precisa ser feita quando falamos de maconha porque o processo de descriminalização ou, futuramente, de liberação da maconha, da comercialização de maconha, não vai favorecer o cara da favela. Vai favorecer as grandes indústrias do cigarro, vai favorecer as grandes empresas que estão interessadas nesse viés, estão interessadas nesse mercado. Porque esse mercado, ele é bilionário, né? Ele é bilionário e você tem experiências internacionais que comprovam isso. Então, assim, hoje, quando eu peço uma reflexão sobre o processo de descriminalização e de liberação do uso de maconha no Brasil, é que precisamos fazer uma análise também econômica. Quem é que vai ficar rico com a descriminalização da maconha? Quem é que vai ficar rico? E aí não é só a discussão poética da maconha recreativa, de quem quer dar um doze e ficar bem, não. A gente está falando também daquelas pessoas que precisam disso para um tratamento por uma questão de saúde, porque a gente sabe que tem intervenções importantes com relação ao autismo, intervenções importantes com relação ao Alzheimer, que a maconha, ela não só tem o THC, ela tem o canabidiol também e outras partes dela que são fundamentais. Inclusive, a Anvisa estava revisando a entrada no Brasil dessas substâncias para tratamento terapêutico. Exatamente. E aí estava dando um rolo danado. Mas aí, Maria de Norá, quando a gente começa a falar em rolo danado, para quem não sabe, Maria de Norá, minha excelentíssima senhora, que eu conhecia em Porto Alegre, uma cidade que muito me orgulha, que muito me alegra, que me faz assim... Não fiz colinha para esse assunto. Você não fez colinha para esse assunto por quê, Maria de Norá? Eu vou deixar tudo com você. Maria de Norá, você não quer arrumar essa bronca para você, né? Gente, eu sou gaúcha. Sim. 46 anos. Eu não entendo. E ainda conseguem fazer meus butiá cair do bolso. Em Porto Alegre, dia 8 de janeiro, vira dia do patriota. Para que fazer isso? Para quem não lembra, dia 8 de janeiro foi o dia em que invadiram o Congresso Nacional, invadiram a Praça dos Três Poderes, quebraram tudo, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram tudo num ato antidemocrático. E agora, beleza, isso aconteceu, isso está sendo julgado, é criminalizado. Aí um vereador cheio de pendenga, cheio de problema... Que já foi caçado, inclusive. Que já foi caçado, inclusive, decide transformar isso num projeto de lei. Bom, nós termos um cidadão desequilibrado, querendo transformar isso em um projeto de lei, é compreensível? Está tudo certo. Está tudo certo. O problema é que isso passa. Nós temos uma Câmara de Vereadores gigantesca em Porto Alegre. E passou, né? E passou. Virou dia municipal do Patriota e entrou no calendário da capital gaúcha. Gente, nós não conseguimos ter em Porto Alegre o dia 20 de novembro como dia da consciência negra reconhecido, porque tem muitos debates, mas conseguem aprovar o dia do Patriota. Eu acho, eu acho que as partes envolvidas nesse meio ficou, foi com medo. Porque nós estamos falando de Porto Alegre, uma cidade que teve um dos maiores números de votação para Jair Bolsonaro. E a galera ficou com medo, principalmente a galera política, que ficou com medo de perder voto e aí ficou com medo de ir contra. Você me entende? E nisso a barbárie acontece, gente. Então, assim, eu recomendo aí vocês que estão em Porto Alegre que façam uma revisão disso, porque a gente está dizendo para o país e dizendo para o mundo qual é a identidade social. A gente não está nem falando de identidade política, tá? Porque isso ultrapassa a política. Qual é a identidade social da cidade de Porto Alegre quando a gente mostra um negócio desse? Eu acho que a gente não deve pensar só no feriado, né? Ah, temos mais um feriadinho. Mas pensar que significado tem esse feriado realmente, né? De autoria do então vereador Alexandre Bobadra, o sobrenome dele é totalmente adequado. Adequado. Referente. Não adequado, Bobadra. O político bolsonarista teve a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul por abuso de poder econômico e uso indevidos de meios de comunicação. O projeto de lei foi proposto em 15 de março desse ano. E aí, obviamente, que como o prefeito Sebastião Mello estava fora, deu uma esquivada, não quis se envolver, aí o outro também não, no fim das contas a coisa acabou passando. É assim que absurdos acontecem. E aí vale aquela frase, né? Que era uma frase que alguns atribuem a Mahatma Gandhi, mas eu já vi atribuído a Buda, daqui a pouco vamos dizer que é Clarice Linspector que falou, que é para que o mal triunfe, os bons só precisam ficar de braços cruzados. Exatamente. E aí, por isso que eu falo, se você virar para mim e dizer, Manoel, eu sou um cara do bem e quero me candidatar, eu vou dizer, vai fundo, meu irmão. Vai fundo. Eu não sou contra político, eu sou contra maus políticos, só que se quem é do bem não se meter na política, irmão, a política vai mal. Eu não vou pelo seguinte, eu não tenho paciência com mentiroso. Não tenho paciência com mentiroso. E, sinceramente, Maria Nora, se eu virar político eu vou perder meu réu primário, eu tenho fim para criar. Não tenho condições de aguentar um negócio desse. Ah, para. Palhaçada. Vamos falar, deixar essa história triste de lado e falar sobre uma história de esperança. Vamos, então. Amores do meu coração, estamos falando que Alagoano José espera o coração no mesmo hospital que o excelentíssimo senhor Fausto Silva, graças ao quê, Maria de Norá? Ao SUS. Graças ao SUS. Viva o SUS. É o SUS mesmo no coração. O Alagoano José e Gino Silva, de 40 anos, foi levado nessa quarta-feira, dia 23, de Maceió, para São Paulo, onde está internado no hospital, aqui do lado da nossa casa, inclusive, Albert Einstein. Ele aguarda o coração a qualquer momento na lista prioritária de doação do órgão. Isso é importante porque a possibilidade do Faustão ir fazer o seu tratamento em outro país começou a levantar de maneira errônea, e eu acho isso de maneira muito errônea, para não dizer maldosa e equivocada, alguns veículos dizendo que ah, Faustão fura a fila. Não, gente. Se tem uma coisa que nesse país funciona é doação de órgãos. 90% das cirurgias que são feitas aqui no Brasil são pelo SUS. Exatamente. Só o ano passado foram 22 mil cirurgias de transplante aqui no Brasil. 16% a mais do que no ano passado. Esse ano, na verdade, já foram realizadas 22 mil cirurgias, 16% a mais do que no ano passado. Exatamente. E mais ou menos umas 300 esse ano só de coração. E aí eu acho importante nós sempre lembrarmos que você que daqui a pouco perde alguém que você ama, cogite a possibilidade de doação. Cogite a possibilidade de doação e é muito delicado porque o tempo dessa decisão é um tempo muito curto. Inclusive, eu quero mandar um beijo carinhoso aos profissionais que precisam abordar as famílias e conversar com eles no momento da doação porque é questão de horas. A pessoa faleceu, a família ainda está administrando o luto e aí a pessoa precisa ir lá. Você que perde um familiar, você que está vivendo a dor do luto, você que está prestes a viver a dor do luto, converse sobre o processo de doação com a sua família porque os profissionais que estão nos departamentos de transplantes e doações de órgãos precisam da sua solidariedade nessa hora. E nós só conseguimos ter no Brasil um índice tão grande de doação de órgãos, só conseguimos ter no Brasil um índice tão grande de vidas salvas graças à consciência de pessoas como você. e obviamente você também se puder em vida já deixar nítido para a sua família qual é o seu desejo, o que aconteça com os seus órgãos é importante, não é Maria de Nora? Com certeza. Hoje tem em torno de 400 pessoas na fila para um transplante de coração. Então se realmente você tem interesse em ser doador, deixa a sua família avisada. Quero deixar já registrado aqui no Bom Boca e caso eu venha a faltar a Maria de Nora distribui para a galera aí, entendeu? Eu também sou doadora. Distribui para a galera, está tudo certo. Imagina só meu coraçãozinho batendo no peito de alguém. É mais uma alegria nessa vida, gente. Eu quero só dizer uma coisa, gente. Eu tenho um plano, uma ideia, uma proposta de vida onde diz que a gente vai viver juntos até eu completar 93 anos. Até você completar 93 anos? Isso, aí você vai estar com 91. É. Então eu quero dizer que talvez... Mas eu não quero morrer com 91 não, Maria de Nora. Poupa com isso. As pessoas... Deixa eu entender. Peraí, peraí. Deixa eu entender. Então quando eu tiver 91 anos eu vou me separar de você e vou começar um outro casamento, vou começar outra família, um outro relacionamento. É isso que você está dizendo? Pelo menos eu tenho plano até 93, que é quando os nossos filhos menores completam 50 anos. É mole, gente. Dinorar que é na festa de 50 anos dos nossos filhos. A nega, a nega é ousada. Não, não invente moda. Não, jamais inventarei moda. Jamais inventarei moda. Maria de Nora, vamos lá. A INSS faz mutirões de perícia médica e avaliação social em 11 estados no fim de semana. A galera está indo à luta, né? Isso é maravilhoso. É muito bom, né? Só para você saber, hoje tem 1 milhão e 800 mil pessoas esperando a perícia médica ou avaliação social para poder receber o seu benefício. E é um dinheirinho que faz diferença, né? Então a gente tem desde pessoas que realmente precisam da avaliação e da perícia para poder receber o seu... Então assim, imagina alguns estados nesse final de semana, né? São 11 estados fazerem esse mutirão e tentar deslanchar um pouquinho essa fila que está enorme. Parabéns à galera do Extra que fez essa reportagem dizendo que no estado do Rio de Janeiro atendimentos serão feitos em Duque de Caxias, Baixada Fluminense e na Praça da Bandeira da Zona Norte. Olha só. E aí traz aqui as informações que você precisa ter. Tem todos os estados aqui. Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quem tiver dúvida liga para o 135. 135? 135, que é o número do INSS e consulta para ver se seu nome está disponível para fazer avaliação ou para agendar, né? Nesse dia. Mas façam isso. O 135 funciona de segunda a sábado das sete às vinte e duas. Dá tempo. Eu quero deixar essa recomendação inclusive para você que está nos vendo aí do outro lado. Caso alguém da sua família esteja com algum problema no INSS, algum atendimento atrasado, vale a pena daqui a pouco você pegar o telefone e você ligar porque às vezes essas pessoas são idosas, as pessoas não têm conhecimento de como funciona isso e disca 135. Porque quando você disca 135, você ajuda essa pessoa daqui a pouco ela perdeu uma consulta, ela perdeu um exame, isso acontece, tá gente? E obviamente quero parabenizar os profissionais do INSS porque no fim das contas vocês são a ponta de lança. Às vezes o pessoal fala ah, não fui bem atendido, não quer... Não, o sistema do INSS muitas vezes não é um sistema que ajuda. Mas quem na ponta precisa muitas vezes compensar essa falha do sistema é você que é o servidor e a você nosso carinho, nosso respeito com a galera que merece, né? E as pessoas estão esperando desde licença médica até aposentadoria. Então passa aí por N necessidades, né? que precisam, né? Maria de Norá, nós somos pessoas contra a violência, né Maria de Norá? Somos contra a violência. Somos contra a violência. Declaradamente somos. Declaradamente somos contra a violência. Você sentiu vontade de dar um pedalo a robinho na careca desse cidadão? Eu não sei se nele ou nas pessoas que aplaudiram ele. Estamos falando que Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, aquele sem vergonha que beijou... Inclusive a gente abriu a semana falando dele. Exatamente. E não podia deixar de noticiar uma coisa dessa, dar uma revolta, mas a gente precisa falar. Exatamente. O que acontece? Ele disse que não vai renunciar ao cargo. Ele dizer que não vai renunciar ao cargo, tudo bem. Ele está no direito dele. Onde é que está o problema dessa situação, Maria de Norex? Os aplausos. Esse sem vergonha safado foi aplaudido, senhoras e senhores. O cara beijou à força, o cara violentou em rede mundial uma mulher, disse que não ia renunciar e tiveram babacas aplaudindo ele. Aí, sabe o que mais me irrita? É que são as mesmas pessoas que condenaram o Daniel Alves. Entende? Aí, qual é a diferença entre ele e o Daniel Alves? Óbvio, o Daniel Alves é um criminoso também, ao que tudo indica. Que consumou o ato. O ato e tal. Mas, assim, a diferença é que o Daniel Alves é preto. O Daniel Alves é preto e é latino. E ninguém está falando sobre isso. Daniel Alves é preto e é latino. Gente, a gente não está passando pano no Daniel, não, tá? Não, não estou, não. É só para deixar isso bem explicado. Não tem porque passar pano, não é meu parente. Na moral, assim, cometer o erro tem que ser condenado. Mas a minha reflexão é que está havendo dois tratamentos. Eu não estou pedindo a inocência do Daniel. Não estou pedindo a que o Daniel seja inocentado. O que eu estou pedindo é que esse safado que vocês estão vendo aqui também responda pelo crime dele. Ah, cara, para com isso, entendeu? E aí ele fala aqui, chegou o momento de dizer algo a vocês. Vocês acreditam que isso é motivo para sofrer o cancelamento que eu estou sofrendo? É tão grave para que eu saia? Não vou renunciar. É mole. É mole. Eu fiquei revoltada. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Ai, 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 meu amiguinho. Olha, vamos lá então. Maria de Norá quero saber o seguinte. O que você anda olhando no seu celular? Assim, tipo, quando eu não estou presente? Notícias, meus joguinhos. Foto do Idris Elba sem camisa. Não vejo. Não vê foto do Idris Elba? Se visse, você iria contar agora na frente, todo mundo bombou. Foca no rosto dela. Foca no rosto dela. Jamais saberás. Jamais saberei, né? Tá certo, então. Foto do... Aquele que fez o Creed, como é o nome dele? O Michael B. Jordan? Não, não. Não? Muito jovem. É bonitinho, mas é muito jovem. Ah, é? Isso configura, Maria de Norá, o tema dessa notícia que nós estamos trazendo aqui, ó. Micro traição. Será que você está sendo traída? Por que eles colocaram traída? Por que não pode ser traído? Porque diz a lenda que a mulher é muito mais traída que o homem. Ah, é? Isso é a lenda, né? Não sei disso não, viu, Maria de Norá. Mas sabe que quando veio essa notícia pra gente, eu achei muito curioso, né? Porque a gente tem um entendimento sobre traição. E aí quando fala de micro traição, a gente começa a observar. Desde aquela curtidinha na foto. Ah, foto do ex, da ex. Foto de... Conversinha paralela. Aí eu sigo alguém, aí quando eu vejo, tá lá, Manoel, só ia escurtir o tal foto. É, mas você controla a minha rede social, então você sabe tudo que eu faço na minha rede social. Agora eu não sei se quem curte é a equipe que tá gerenciando a rede ou se é você. Ou se é eu, né? Na dúvida. Aí não posso mais chamar atenção. Não, é... Eu particularmente acho que existe uma parcela, existe uma versão da Dinorá que não é casada comigo. Tem uma versão que é sua. Que é a versão da Dinorá que vai chegar lá e vai curtir a foto do Idris Elba e vai comentar gostoso pra ele. E isso é um direito seu. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não posso virar pra você dizer Maria Dinorá, não diga que ele é gostoso. É, eu não faço isso, mas tudo bem. Eu particularmente acho isso, da mesma forma que eu acho que eu posso olhar coisas na internet que eu acho interessante e... O que foi, Maria Dinorá? Você tá melhor que vocês olhem? Não, siga, siga, vai. Só pra eu entender. Bom, a pauta era essa, micro traição, e aí eu não vou continuar com essa pauta por motivos óbvios, porque eu quero estar aqui na segunda-feira conversando com vocês. Mas vamos falar exemplos ali pra quem tá nos assistindo, Vocês viram que eu quase me enrolei, né, gente? Assim, ó, foi por uma questão de virada, né, gente? Assim, ó, eu vou explicar pra vocês. Como é que eu faço pra eu não me enrolar quando eu tô quase me quebrando de uma notícia acompanhada com a minha senhora? Foca nela, por favor. Ela dá uma levantadinha na sobrancelha. Levanta aí a sobrancelha, ó. Quando a sobrancelha levanta, é porque eu sei, gente, estou transitando numa área perigosa, entendeu? Então eu faço isso. Maria Dinorá, não curta o fode, não olho pra ninguém, inclusive vou deletar aquele meu perfil alternativo que eu tenho. Continuando agora, eles perguntam aqui se a gente já ouviu falar de microtraição, porque o conceito vem sendo amplamente discutido nas redes sociais e levanta uma importante reflexão. Nem toda traição precisa envolver a infidelidade. Isso é delicado, tá? Eu acho que toda traição pressupõe uma infidelidade. Eu acho que vai mais, mais importante do que você ser fiel é você ser leal. Essa foi uma das primeiras coisas que você me disse. Eu disse. A minha promessa quando eu conheci Dinorá, senhoras e senhores, foi que eu seria leal a ela, mais do que fiel. Mas uma coisa não invalida a outra, né? Exatamente. Isso, exatamente. Gente, eu estou tomando uma zoiala aqui que vocês não têm noção. Existem pequenas ações no dia a dia que apenas... Estou suando, gente, que coisa horrível. Que apesar de serem inofensivas, trazem inúmeras consequências para a vida do casal. Sabe aquela coisa de manter contato com o ex-namorado, criticar constantemente o parceiro e não valorizar os interesses do próximo? Pois é. É sobre isso, Maria Dinorá. Eu acho que eu vou estudar porque esse é um assunto muito novo. Então, assim, por exemplo, eu não sabia que não valorizar o interesse do próximo era considerado como microtraição. Ou seja... Nunca coloquei nesse lugar. É, Maria Dinorá. Porque traição não é só quando a pessoa vai lá e fica curtindo outra pessoa. A pessoa não gostar que a pessoa vá na Santa Efigênia comprar eletrônico é não valorizar o sentimento que a pessoa tem em cima de alguma coisa. Vamos ver o próximo item, gente? Entendeu? Deve ter um próximo item. Agora, quando ela vai lá ficar comprando as coisas da Isabela Acari porque você deve conhecer a Isabela Acari você que está aí do outro lado Isabela Acari que vende uns docinhos deliciosos, gente deliciosos o docinho vem banhado a ouro o doce da Isabela Acari De verdade. Beijo, Isabela Acari mas assim, sinceramente você tem que aceitar que eu sou acionista porque a quantidade de coisa que Dinorá come de você, minha filha Mas eu fico saudável eu fico bem feliz Muito bem, então Isabela Acari estou de olho em você, tá? Eu acho que vocês duas tem um fechamento aí tá sobrando pra mim Vamos muito bem, senhoras e senhores vamos continuar aqui então com as nossas notícias pra vocês Gente, hoje eu estou na sexta-feira da lavação de roupa suja Coisa muito bonita essa matéria que nós vamos trazer agora Muito bonita Muito bonita essa matéria você que está acompanhando a gente, se liga só Ana Minuto 47 anos lembra com todas as letras o nome da chefe racista que humilhou sua mãe por anos Ela ainda era um adolescente e não entendia não entendia porque a mãe estava engolindo aqueles constrangimentos Então, aos 16 anos ela tomou a decisão de que seria milionária Maria de Nora E a gente traz aqui a galera do UOL trazendo essa notícia pra gente A Isa Conrado do UOL trouxe essa matéria do Universal UOL Que bonita essa história né Maria de Nora Isso mostra que a realização dos sonhos são possíveis e nem todos os sonhos é aquela coisa de publicidade de celebridade não, é a realização de uma vida Exatamente O trabalho dela é incrível Ali tem um pouquinho da história né Maria da Penha Nascimento Que é a mãe da Ana Morreu vítima de um câncer Quando a Coutinho ainda tinha 33 anos Mas ela seguiu Seguiu adiante O legado que ela construiu segue como herança indissociável da família E aí é super importante que você entenda que o que você passa pros seus filhos transforma Tanto que a ONG Fala Negão Fala Mulher Há mais de 30 anos acolhe vítimas de violência doméstica e racial E é um dos trabalhos notáveis de Maria da Penha A Ana assumiu o comando há alguns anos após a morte da mãe Meus parabéns minha irmã Ó Muita alegria pra você Maravilhoso Beijo no coração Você merece 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 nosso carinho E esse tipo de destaque é fundamental que seja feito Com certeza Um trabalho lindo Fora que uma mulher preta representando solução Maria de Nora Eu vou dizer uma coisa pra você O parceiro do Isael vai fazer show em Copacabana Pra você que não sabe Isael é o nosso filho de 4 anos Gente O Isael eu tenho absoluta certeza que ele tá fazendo curso pra trabalhar com esse rapaz aqui ó Porque ele faz baile todos Toda noite ele dá uma festa rave Eu tô aqui ó trabalhado na olheira O povo da MAC tá muito feliz porque o gás de maquiagem com eles não tá escrito Então eu vou aparecer que nem um panda preto aqui pra vocês gente Show do Alok na praia de Copacabana Interdições começam às 14 horas dessa sexta-feira Quando você tá ouvindo o bombou é porque a interdição já começou Olha o esquema de trânsito pra você que tá dando um rolê no Rio de Janeiro fique esperto Ah vai ser um show bonito vai ser um show bonito aniversário Copacabana Palace tem uma pirâmide montada coisa mais linda Alok eu te amo você sabe que eu adoro você inclusive Alok faz um trabalho muito bacana com crianças com algum tipo de doença invisível de transtorno invisível contei pra ele inclusive que as crianças gostam das musiquinhas dele as crianças gostam beijo pra você Nelgaloque mas ó por favor pare de dar seu curso de virada de noite pros meus filhos porque a situação tá bem delicada quem estiver no Rio de Janeiro estiver disponível pra assistir vai ser um centenário do hotel né Copacabana Palace sabe porque eu já fui lá no baile da Vogue já fui em várias coisas lá né eu só não digo pra gente pegar e ir pra lá agora porque você tá gripado né é você falou que tá gripado entendi aí esse é o motivo aí no caso aí você não pode ir né ah entendi gente assim ó vocês tão vendo esse negócio de apresentar programa em casal a gente tem que dar uma pensada nisso ô ô ô ô ô a maioria das pessoas estão falando estão me perguntando é por que que você não vai pra televisão por que que você tá perdendo tempo aqui comigo o que que eu respondo pras pessoas gente uma coisa de cada vez eu 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 inclusive hoje eu quero dizer o seguinte tá eu sou muito tímida tímida mais ou menos mas reservada com certeza por isso eu sou muito reservada por isso que as pessoas acabam me vendo reservada pra mim inclusive Deus reservou ela pra mim ah mandei mensão hein ah nem você esperava essa eu tô falando cara sexta-feira resumindo eu sou muito reservada então quando o Manuel me convidou pra vir aqui pro Bombou já rolou um friozinho na barriga né então quem sabe por que não vocês sabem que é um pouco antes da gente vir pra cá fazer o Bombou agora ela tava no banheiro se maquiando eu cheguei lá eu falei eu tô mal porque homem é isso né 37 e meio de febre eu tô mal eu não tô bem eu acho que eu não tô bem eu acho que meu coração tá parando minha cabeça tá escurecendo aí eu falei pra ela acho que é contigo hoje ela não é eu falei com um pouquinho mais de energia eu falei nem pensar se organiza e vamos fazer junto amores o meu coração ele tá mas eu nem falei nada eu falei mas é pra não falar mesmo vambora fazer semana que vem estaremos com vocês de novo beijo no coração fiquem ligados no Bombou muita alegria pra vocês cuidem da sua família bebam bastante água cuidem dos seus joelhos e como diz o meu antigo colega de trabalho e eterno amigo Pedro Bial use filtro solar beijo no coração fui fui bombou né Maria de Norá bombou 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 esse negócio de micro traição não fala você já olhou não vamos falar sobre isso não vamos lá por aqui oi 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 Obrigado.